Olá seguidores do canal do Cavazzone, um vídeo sinistro gravado pelo canal Mistérios do Mundo mostra o momento que um espírito maligno arrasta uma vidente durante uma filmagem em um local abandonado. Mais de quem Deus você não é? Bora, desaculpa esse corpo! Maior de quem Deus não tem mais... Sai daqui! A história conta a seguidores que ali vivia um fazendeiro que morreu subitamente, mas nunca aceitou a sua própria morte e de vez em quando o espírito dele aparece pelas redondezas. Parinem, você conhece muito bem a história de Antônio de Antão, o senhor também me acompanha, o senhor também conhece? Mestre Paninem, como é que você pode passar essa mensagem para quem está nos acompanhando nesse momento? Uma história como essa que as pessoas vão conhecer daqui a pouco. Olá, boa noite a todos do canal Mistério do Mundo e do canal Mestre Paninem. É, coração, aqui é uma história meia telebrosa, porque era um homem fazendeiro, tinha seu poder em boas condições, mas se a depois começou a complicar e vamos ver no vídeo. Essa é uma investigação sobrenatural. Sua Licena, a história que você conhece, que o Paninem também conhece, que inclusive fez um resumo, aconteceu aqui. Mostra, gira aí para mostrar. Este é o local. Como você vê uma história tão triste, mais uma como esta? É, o time, boa noite. Boa noite à galerinha aí que faz parte do canal. Essa história é uma história que muita gente vai se surpreender, porque a história do seu Antônio, ele morreu subitamente, né? Ele era um homem alegre ao mesmo tempo que ele teve essa morte súbita. Acho que no fundo, pelas histórias que eu vejo contar, ele não aceitou a própria morte. No fundo, ele não aceitou a própria morte, então surgem boatos de que realmente ele ainda não se encontrou no outro lado da vida ainda. Ainda continua perambulando. Essas são as histórias que rodam em toda a região. Inclusive, meu pai até chegou a me contar essa história. Durante toda a gravação, aconteceram várias coisas estranhas. Mas foi durante o ritual feito pelo vidente pai Nenê, para invocar o espírito do fazendeiro, que as coisas saíram do controle. Após a vidente Soeli ser possuída, acontece isso. Atentos. Todo mundo concentrado, as mãos direita. Levanta a mão direita nessa posição. Que eu vou começar a fazer aqui o ritual, porque o Espírito já está se marcando a presença aqui nessa localidade, desse ritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a devoção das santas almas, das sete almas benditas, preciso saber se realmente você é um espírito do bem. Se for, se manifeste em movimentos. Preciso saber se você é um espírito de luz. Ô Tim, você ali não está normal. Ela não está normal. Vamos procurar saber o que é. Ô Sueli! Seli! Ô Seli! O que está acontecendo com você, Seli? Seli! Ô Seli! Sai daqui! O que é que você está fazendo aqui, seu espírito? Tereprosos! Diga o que é que você está fazendo aqui! Desacupa esse corpo! Sai daqui! Sai desse corpo aqui, tu é mais do que Deus, bicho! Mais do que Deus você não é! Bora, desacupa esse corpo! Maior do que Deus não tem mais do que Deus! Sai daqui! Sai! Ai, meu Deus! Olha a pedra! Meu Deus do céu, o que foi ali? Muitas pessoas acreditam que alguma coisa maligna arrastou a vidente durante o ritual. Ô Sueli! Seli! Ô Seli! O que é que está acontecendo com você, Seli? Seli! Ô Seli! Sai daqui! O que é que você está fazendo aqui, seu espírito? Tereprosos! Diga o que é que você está fazendo aqui! Desacupa esse corpo! Sai daqui! Sai desse corpo aqui, tu é mais do que Deus, bicho! Mais do que Deus você não é! Bora, desacupa esse corpo! Maior do que Deus não tem mais do que Deus! Sai daqui! Ai, meu Deus! Olha a pedra! Meu Deus do céu, o que foi ali? Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, meu Deus do céu! O que aconteceu? Meu Deus! Estou jogando pedra! Meu Deus! Quem quiser ver o vídeo completo que tem mais de 32 minutos, deixarei o link do canal Mistérios do Mundo na descrição deste vídeo. Agora eu deixo os comentários com vocês, seguidores. O que teria acontecido ali? Maior do que Deus não tem mais do que Deus! Sai daqui! Sai! Ah, meu Deus! Olha a pedra! Meu Deus do céu, o que foi ali? Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Meu Deus do céu! O que aconteceu? Meu Deus! Estou jogando pedra! Meu Deus! Eita, o timei! Este foi o vídeo. Um abraço a todos e até a próxima! Eita, o tempo a gente colocar? Se inscreve aí até a próxima! Eita, o tempo a gente calcula?